E aí pessoal, mais um vídeo do canal, uhuuu! Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre namoradas, namoradinhas, disputa namorada com meu irmão. Não disputa, vamos lá. Tinha uns 12 anos ou menos, né? Aí meu irmão, eu conheci uma menina, né? Uma menina. Aí, um pouco mais ré que eu. E eu comecei a gostar dela, eu apaixonei, apaixonei! Ai, tum, 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 quem descome não tem coração. Aí essa menina conheceu meu irmão, pra minha tristeza. Aí ele começou a namorar com ela, começou a ficar com ela. Aí eu fui tirar a satisfação com ele, tirar a satisfação com ele. Falei, Guilherme, eu tô gostando dessa menina. Só que ele era dois anos mais ré que eu, né? Porque ela preferiu ele, né? Eu era molequinha aí, uns 13 anos, né? Aí ele pegou, sei lá, uns 12, sei lá, uns 13. Eu tinha uns 12. Eu sei que ele era dois anos mais ré que eu, né? A menina precisa ficar com ela, tirar a satisfação com ele. Aí ele, não, mas ela gosta de mim. E eu já tava nervoso, eu tava nervoso, falando nervoso com ele, né? Ah, tá, não, mas ela gosta de mim. Ele explicando pra mim, né? E eu não quis saber, não. Aí eu comecei a gritar com ele, comecei a chorar. Não, mas eu vi primeiro, eu vi primeiro, eu vi primeiro. Falei, não, mas não é assim, Duarte. Ele tentando explicar pra mim, não. E eu não, eu vi primeiro, eu vi primeiro. Bom, ele ficou com ela, lógico, né? Aí, meu, passado uns tempos, quem deu zoar com ele? Quem mandava zoar com ele, né? Aí ele usava esse artifício contra mim, né? Aí eu zoava com ele. Aí eu vi pra ele, olha ele pra mim. Aí eu vi primeiro, eu vi primeiro. Ficava zoando comigo, eu ficava doido com isso, ficava doido. Aí avançava nele, né? A gente sempre criava, irmão briga mesmo. O certo não é brigar, né? Mas é isso aí, gente. Mais uma diversãozinha que eu passei na minha infância. E um abraço, se inscrever, do like, é importante pra mim. É verdade, isso é verdade, aconteceu mesmo. A gente conta as coisas que acontecem mesmo, entendeu? Às vezes eu posso inventar alguma coisa, mas essas coisas que eu conto é verdade. Posso fazer algum vídeo inventando, mas isso é verdade. Tudo as coisas que eu falo é verdade. Um abraço, pessoal, um abraço, um beijo pras mina e um abraço pros mano. Uhul! Likez aí, gente. Me ajuda aí, galera! Me ajuda, galera! Me ajuda, me ajuda!